Ando na intrusa, ela veio para trabalhar Com seu peito de aço, branca boa do lado, veio festejar Ando na intrusa, ela veio para trabalhar Com seu peito de aço, branca boa do lado, veio festejar Sarava, maré, patinha, moça que canta Seu vestido tem ouro, invadia a nossa banda Salve, 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 é, que veio festejar Sarava, santa boa do lado, veio festejar Ando na intrusa, ela veio para trabalhar Com seu peito de aço, branca boa do lado, veio festejar Ando na intrusa, ela veio para trabalhar Com seu peito de aço, branca boa do lado, veio festejar Sarava, maré, patinha, moça que canta Seu vestido tem ouro, invadia a nossa banda Salve, 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 se veio festejar Sarava, maré, patinha, moça que canta Seu vestido tem ouro, invadia a nossa banda